Você começou a me tratar mal e a te fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém que você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Tchau Tchau